E galera, se liga nesse shader lindo aqui, esse sol, essas plantas se movendo, um toque mais realístico, essa água toda bonitona e tudo mais. Se você quer saber como aplicar esse shader de graça aqui no seu T-Launcher, não pula esse vídeo porque hoje eu vou te ensinar um passo a passo de como baixar isso sem pagar nada, beleza? Como vocês podem ver, o vídeo é bem curtinho, então não pula porque eu vou te ensinar um passo a passo aqui. Primeiramente, você vai estar aqui dentro do seu T-Launch, né, aqui normalzinho. Depois de você entrar aqui dentro, galera, você tá apertando aqui em TL Mods, bem nessa mão de zumbi aqui, tá vendo? Aqui embaixo. Depois que você abre essa aba aqui de Mods, de Mapa e tudo mais, você vai estar vindo aqui em Shader Pack, ó, que é o que você quer, né? E não adianta só clicar aqui em Instalação porque não vai estar dando certo. Então o primeiro passo pra você estar conseguindo instalar aqui o seu shader é você apertar aqui em Criar, nessa pastinha com o maisinho aqui, ó. Agora, galera, tudo que você precisa fazer é selecionar um nome aí que você vai sempre se lembrar aqui da sua conta. Sei lá, eu vou escrever aqui YouTube, assim, qualquer nome que você escreve aí. Se o nome não der certo, porque pode ser que o nome não dê certo, mas aí seleciona um até ele dar, beleza? Aqui na versão do jogo é recomendado você selecionar a mais atualizada, beleza? A que tá aí no seu computador. Depois de você selecionar o nome e tudo mais, você aperta aqui em Criar. E agora automaticamente aqui, aqui na versão do jogo, ó, vai estar escrito aqui Versão, o nome que você escreveu, beleza? Agora você escolhe um shader que você gostou, aperta aqui em Instalação. Depois que o shader acabar a instalação, você aperta aqui em Entrar no jogo. Mas é só você apertar aqui em Um Novo Jogo. Depois você cria aqui um mapa normal, galera. Lembrando que é normal demorar um pouquinho mais do que o normal, por causa que o shader é um pouquinho pesado, beleza? E depois, galera, seja criativo, seja sobrevivente. Olha aqui o seu mundo, olha isso, acabou de gerar aqui. E galera do céu, tipo, isso é muito, mas muito lindo. Olha essa água cristalina, olha isso, galera, embaixo do mar. Isso aqui não é nem Minecraft, mas é outro jogo, parece, né? Mas enfim, vocês viram que o tutorial dá certo aí, beleza? Se isso te ajudou, deixa o seu like aí, vai estar me ajudando demais. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, falou e fui!